Bem lá no céu Uma lua existe Vivendo só No seu mundo triste O seu olhar Sobre a terra lançou E veio procurando Por amor Então o mar Viu e sem carinho Também cansou De ficar sozinho Sentiu na pele Aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite E faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir Ou vai chorar O coração É quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que amor Não se acabe Não se acabe Diz que sim Diz que sim A paixão Diz que sim a paixão Diz que sim a paixão E faz o sol E faz o sol adormecer E faz o sol adormecer Mostra como eu amo Você Se a lenda dessa paixão Faz o sol adormecer Se a lenda dessa paixão Vai sorrir Ou vai chorar Pra dizer que o amor não se acabe em mim Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe se a lua toca no mar Ela pode nos tocar pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe se a lua toca no mar Ela pode nos tocar pra dizer que o amor não se acabe Eu sou o amor Amém